Obrigado. 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 eu tenho 9-year teaching experience for the gate engineering services across all over india and including all subjects but mostly i am taking the adc analog communication and electro-media theory and hopefully paul and this situation is the most important thing about me and this situation is the most important so if you are in a situation that will help me to have the same situation after that, you will be able to hear the same situation so sir , my communication system is starting to get the same situation o 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 to destination source to destination via 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 the channel via the channel via the channel and the channel will via the channel and the channel may be and the channel may be channel may be wireless channel channel may be wireless channel wireless channel or wireline channel wireless channel or wireline channel wireline channel Wireless Channel and Wireless Channel Ok? So, information é como transmitido? Obvias é, o que nós lemos no communication system? Primeiro, nós lemos uma source of information Source of information Que nós lemos transmitido? So, there is a source of information Right? Hardik Burma Plus 1 Plus 1 Plus 1 Quanto, what do we do? Avaz, it's low Avaz, it's low Mic, I'm gonna Avaz, it's right Avaz, it's right Mic use, I'm gonna use Avaz, it's okay 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 Just one minute I'm using my Boya Wike Avaz, but it looks like some Ask your face Thank you a 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 3 x B plus nX2 x B. So this becomes a . This is total power. Now if we consider only 1 sided bandwidth, only one sided é de ball. This is a . Then power becomes a . Ahora when we are seeing rn0 x B, which we are looking for 1 sided bandwidth, then why is this bandwidth worth and if you take bandwidth and you say negative bandwidth, there is a . E aí o 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 the channel the channel may be the channel may be this is coaxial cable this is coaxial cable parallel wire transmission line and we can also use the twisted pair these all are the channel through which we transmit the wire communication now wireless communication wireless communication medium and this medium is nothing but air medium also medium air medium wireless communication air medium so transmitter transmitter receiver so this is the transmitter and the antenna and the magnetic wave transmits the magnetic wave so this antenna is nothing but the transducer antenna transducer which non electromagnetic electromagnetic wave convert so it's nothing but it converts the non electromagnetic wave to the electromagnetic wave so antenna is nothing but transmitted from the transmitting end to the vishivarin what will do electromagnetic wave non electromagnetic wave in information medium use medium what should wire line also wire line also wireless so wire line also wireless which is wired communication so here we have three and twisted wireless communication so we have air medium is it clear is it clear is it clear then we can use optical optical nd optical we can also use the optical fiver fc fc wirst wireless communication laser ldk through and photon 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 is medium e o fc 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 o 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 é igual a c by f. Lambda é igual a c by f. C by f. So, 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 lambda é igual a 100 km. Lambda é igual a 100 km. 100 km. Now, now, for the transmission of the wave, for the transmission of the wave, generally we use, for the transmission of the wave, generally we use, transmission of the wave, generally we used, half wave dipole antenna, half wave dipole antenna, half wave dipole antenna, Então, para transmitir a informação, Para transmitir a informação without modulation, there is a requirement of 50 km height of antenna. 50 km height of antenna which is practically not possible. That's why, to reduce the antenna height, there is a need of modulation. Need of modulation. Second point, multiplexing. The need of multiplexing. Multiplexing. Simultaneous message signal. Simultaneous message signal. Transmit. Multiplexing. Simultaneous message signal. I have a slow process. To increase the process, you have to increase the process. E aí E aí seven four one seven four eight six zero one two is what's up number play E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir Thank you. Thank you. Thank you. Kala class we will continue. Analog start so analog basic you will learn. Unlock communication My name I have written Sucile Suman Sucile Suman Gate UPSC Makers YouTube channel You can go there There is no But I am Getflix Getflix No Next time Thank you. Thank you so much. Bye-bye. I 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